Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Barcelona e Paris Saint-Germain Jogo de volta das oitavas de final na UEFA Champions League temporada 2016-2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, vamos aí para esse jogo que surpreendeu o mundo do futebol Pela vitória de 4x0 do PSG no jogo de Ida Agora só o milagre daquele histórico para salvar o Barcelona Galera, tem um cara ali no volante do PSG que eu não sei falar o nome dele não tá Só para tirar dúvida E o Barcelona já saiu jogando por aqui E eu peço a todos por favor, deixe o like aqui no vídeo Vem trabalhando por aqui a equipe do Barça Neymar tocou para Rafinha, quem sabe o Melan se lá vem o Neonel Messi Tira a zaga do PSG de qualquer jeito, se o PSG fizer um, fica aí muito mais tranquilo Olha a batida para o gol, olha o gol do Barça, tira a zaga Pressiona o Barcelona, trape, faz a defesa, que pressão incrível, Neymar cruzou lá dentro de um gol da trape Não sai o gol do Barcelona, que incrível Uma sequência fulminante do Barcelona O PSG vai se segurando, pressiona a marcação por aqui e a pauta Que sequência incrível, pessoal Mas o placar continua 0x0 Sai jogando aqui com o Mathieu O zagueirão devolve para Rafinha Mandou para Neymar, na dentro da área, linha de fundo Daqui no meio para o gol Para fora Neymar deu um passo perfeito, a cabeçada foi por cima Oh, rapaz, não é boa, nem o Messi acerta E olha ele aí, deu não, Messi Tocou para Rakitic, quem sabe o Melan se tira a zaga É lateral aqui pela direita Já cobrou, Rakitic Tocou atrás da batida, ebrou um gol Passa muito perto É, galera, vai passando o tempo Vai complicando a situação Da equipe catalã Vai cobrar o tiro de meta para Keytrap Ele que está garantindo, por enquanto Esse 0x0 Cuncu Cunca Ncuncu É difícil o nome desse cara É N-K-U M-K-U Ah, sério Kimbeb Lança lá na frente Lá vem o PSG Sobrou para a Traxler, quem sabe o Melo lança Eu estou aqui para a Cavani E o Juizão está bacana É penalidade máxima É pênalti para o Paris Saint-Germain Chama um titi por aqui E o PSG só se segurou a partida toda na descida Chegou muito afobado Chegou muito afobado por aqui Um titi lá vem cavando e bateu Pro gol Pro gol Eu pareço a Germain Pra fazer o primeiro por aqui E bola sério E bola sério galera Para colocar a pá de cal Na copa do Barcelona O PSG sai na frente Agora o Barcelona precisa fazer 6x1 É isso mesmo 6x1 Para pensar em classificação Barcelona Barcelona 0 Paris Saint-Germain 1 E final de primeiro tempo E que primeiro tempo hein galera O PSG vai se classificando por aqui E o PSG já saiu jogando É galera E Barcelona Agora a bola deve estar pesando 1 tonelada A bola virada para o Lionel Messi Vem para cima Por aqui O Argentina Batida Pegou Vamos lá Sobra para a Panem Tem que limpar a marcação Cai por aqui E fica pedindo pênalti Fica pedindo pênalti brasileiro Auier Tocou Olha o Lucas Vem escapando por aqui Trocou para o Axler Lucas recebeu de volta Encara a marcação Vem entrando na diagonal Segurou Toca para Rabiot Rabiot espera aqui É um bom momento Tentou o passe para Cavani A bola soprou na esquerda Cruzamento Terstegam Fica com ela Tenta jogar com ele Sempre ele Lionel Messi Olha o passe Enfiado na frente A cobertura E é escanteio Escanteio aqui pela esquerda Lucas na cobrança Olha a bola lá dentro Tira a zaga Olha a sobra aqui Na entrada da grande área O Barcelona tenta encaixar Um contra-ataque Mas a marcação do PSG Está perfeita Está pegando tudo por aqui Neymar Dominou E escapou O bem do primeiro Vem trazendo O Barcelona Para o ataque Lucas E acaba o jogo por aqui É isso aí galera Tava difícil Para o Barcelona Ficou ainda mais Barcelona 0 Paris Saint-Germain 1 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais E é isso aí galera Comente, participe Interaja por aqui Não perca as quartas Final da UEFA Champions League E é isso aí Canal GM18 Está aqui O melhor time É o seu E é isso aí